Ó, na moral tio, só tem a Ash aí, é a Twitch, alguém podia me dar? Meu Deus, é o Igor, eu não tô acreditando, cara, eu vou chorar. Puta que pariu, Igor! Cala a boca, porra! Solta a Ash, desgraça, eu tô sem Ash! Ô Igor, que isso? Solta a Ash pro cara, solta a Ash pro cara! Já era, já era, peguei a recruta, já era. Ô Igor, foi mal, Igor, caraca, mano. Yeah, mano, suave? Suave, cara, nossa, que felicidade. Que isso, cara, eu sou o Igor, porra, eu não sou o Pati. É o Igor, eu sei que é o Igor, nossa, cara, maluco. É nóis, mano. Caralho, mano, aí, já encontrei um inscrito na porra da partida, meu Deus do céu. Ô, carrega aí, mano, na moral, minha primeira partida hoje. Ah, não, a gente carrega, a gente carrega. Tem vídeo casual aqui. Aí, mano, seguinte, vídeozinho, quase que puro, eu vou fazer só corte igual da última vez. Eu pedi 2 mil likes, vocês deram 3 mil likes no vídeo, só que eu acabei editando o vídeo, entendeu? Então, a meta pra esse vídeo é 2 mil, se você gostar, deixa o likeão aí pra nós, beleza? Vou tentar jogar bem, não sei se eu vou conseguir agora, tô de recruta. Eu não jogo bem de recruta mais. Ô, só vamos. É muito bom encontrar vocês na partida, é uma delícia, cara. Cadê a porra da câmera que fica aqui, aonde, hein? Tu não tá gravando não, né? Eu tô, mano, tô tentando gravar aqui. Boa, 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 boa. Eu vou lá por cima, mano. Tem uma câmera aqui quebrar já. É carregar! Granada de fragmentação! Pra que gritar? Mano de choque, preparado. Ô, louca, frost no banheiro aí, mano. Ninguém me avisou, mentira. Deixa eu tirar o escape aqui, vamos ver o pessoal jogando. Frost com pelo de chana de vida. Com pelo de chana. Ô, louco, tio! A gente já é famoso por cair na frost aqui. Ah, isso é normal, mano. Isso aí todo mundo cai. Caraca, que foda. Cai num time de inscrito, mano. Que delícia, cara. Mandei mal pra caralho. Mano, por que... Esse aí é o famoso do Igor Bicicleta. Vem com essa porra. Mas quem sou eu pra enxergar isso nessa porra clara aqui pra caralho? Olha lá. Filho da puta. Ah, tinha a porra do vidro. Esses vidros atrapalham, mano. Cê é louco, véi. Eu fico muito doido com esses vidros, véi. Na moral, vai tomar no cu. Eu vim pra cá, porra. Ó, na moral, deixa pra mim aí. Ô, Igor, ajuda nós aqui. Tem um montagne aqui. Tô indo aonde? Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Tá porra, fodeu. Ai, se eu não deixasse cego. Vou ficar aqui fora. Aê, aê. Volta, volta pra cá. Vamos, 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 Igor. Eu tô cego. Eu tava cego, mano. Mano, eu tava cego, né, velho. Mano, eu tava ceguinho, véi. Fiz nada. Ash! Solta Ash pra ele. Solta Ash pra ele. Obrigado, mano. Mano do céu. Que cagada que eu encontrei esses moleques. É uma zoeira do caralho. Isso é piada. Se eu não fizer aqui, eu vou postar de qualquer jeito. Foda-se. Só por causa dos moleques. Primeira partida nunca é coisa boa, mano. Na moral, toma no cu. Escada. Escada. Rooks tá na escada. Rooks na escada. Dois embaixo. Na direita aí tem. Defenda o container. Suspende a superção do container. A escada. Defenda a sala. Caraca, achei que a bala eu nem pegar não. Qual é o merda? Mas pegou. Tem um cara entrando por cima, hein? Eu acho que é Bucky. Olha a operação saúde ajudando o Igor. Você viu isso? Eu vi. Tancou legal. Escota, trigger. Da onde vem essa merda? Da onde vem essa merda? Escada abaixo. Rodrigo, ele é esse maior paraguaio que eu fiz ela. Viado. Eles vão vir por cima, hein? Rebondo o carregador. Deixa eu dar uma olhada em vocês, capullos. A mãe do Rodrigo falando, hein? Dá mais um tempinho. Ô, louco. Ai, sai, 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 sai. Caralho, mano. Que gancheira do caralho pra poder sair dali. Não consigo jogar sério com o BMX no time. Não dá. Porra, logo hoje que eu tava gravando um vídeo sério. Ah, me fala um vídeo teu que é sério. Só um. Eu tento, mas eu não consigo. Mano, agora que eu fui ver que vocês é clãzinha. Agora que eu vi, o cara tá de clã, mano. Caralho. Que isso, hein? Carregou nóis, hein? Aí sim. Depois eu aceito lá. Beleza, mano. Vou aceitar agora. Te amo, palou. É nóis, seu lindo. Beijo na bunda. Beijo na bunda.